Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje o programa está sensacional, eu sou fã do nosso convidado de hoje, eu não vou apresentar ele agora, daqui a pouco eu menciono ele, falo um pouquinho com ele, mas antes eu vou para a Central de Semeadores fazer um pouco de suspense, mas você tem que assistir o programa inteiro hoje para saber que ele está comigo, canta demais, assim, Deus deu toda a voz para ele, quando chegou para mim Deus só fez, você vai apresentar bem, cantar nada, porque ficou tudo com ele, antes eu apresentar Central de Semeadores com o pastor Ronaldo, que também eu acho que estava junto comigo, eu apresento junto com o pastor Ronaldo e a gente não canta nada, porque o convidado de hoje roubou todo o talento e é um são do canto, pastor Ronaldo, tudo bem? Como é que está a movimentação aí? Tudo bem André, graças a Deus aí, não sobrou nada para a gente, não sobrou nada, você tem razão, pelo amor de Deus, conheço também, é uma bênção, tenho estado aqui na Boas Novas e é bom estar de volta aqui no Boas Novas no ar, tenho certeza que o povo em casa vai estar muito alegre, entrando na presença de Deus através do louvor aí do servo de Deus que está conosco hoje aqui, não é verdade? Ainda bem que tu falou servo de Deus e outras vezes você já entregava o nome que eu estava com o outro, ficou aí estragando, ah, justamente aí esse mistério, né André? É isso aí, mas olha só André, hoje inclusive falando em adoração e louvor, é até bom que eu separei aqui justamente duas participações que falam, são pedidos de oração André, e eu fico alegre de saber assim, claro que não pelos problemas que os irmãos estão passando, nossos telespectadores, a gente se compadece também, mas eu fico feliz de saber que ao se tonizar na Boas Novas, uma palavra de fé, né? A mensagem da Boas Novas está gerando fé no nosso telespectador e os leva a fazer um pedido de oração, né? Então a gente tem o Hernani de São Luís Maranhão, do bairro Anjo da Guarda, no Maranhão, e a Rose que é de Cuiabá, Mato Grosso, né? Nordeste do Brasil, centro-oeste do Brasil, assistindo a Boas Novas e pedindo oração pela vida deles, por causas pessoais. O Hernani está pedindo especificamente para Deus abrir uma porta de emprego, e que bom saber que eles estão encontrando um ambiente aqui na Boas Novas, né? De fé, de esperança, de confiança em Deus, e conte Hernani e o Rose com todos os telespectadores e semeadores que vão estar orando por você também, em nome de Jesus, tá bom? Enquanto isso, nosso telespectador vai assistindo a Boas Novas, vai semeando nessa obra de fé, e a gente vai em frente, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal Ronaldo, obrigado, um grande abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas, lembrando que a gente está na fase de 25 anos da Rede Boas Novas, para todos vocês que fizerem uma contribuição, uma oferta, uma doação acima de 50 reais, nós vamos enviar de presente o livro Luz, Câmera, Milagre, que conta a história da Rede Boas Novas, com fotos, fatos, histórias extraordinárias. Por exemplo, você sabia que em Manaus, onde iniciou a Rede Boas Novas, tem uma torre e tem um luminoso de Jesus, é o local mais alto da cidade, e tem Jesus escrito. Uma vez o pastor Samuel, meu pai, recebeu uma ligação de um cara que não gostava, dizendo que ia dar um monte de tiro nos números, porque ele não suportava ver o nome de Jesus, acima de todos os nomes. E aí a equipe, quando subia de vez em quando para fazer manutenção, tinha um monte de buraquinho de bala mesmo, mas ele nunca acertava a lâmpada que tinha dentro das letras, e sempre ficava luminoso. Essas são algumas histórias que tem ali relatadas sobre um início duro, dificultoso, mas cheio de recompensa que Deus tem dado para a gente, de vida, de almas, que são alcançadas diariamente pela Rede Boas Novas. Eu quero também te apresentar um projeto que a Boas Novas lançou há algum tempo atrás, voltado para o público infantil. Criança e o público infantil é um dos maiores focos que nós temos aqui na Rede Boas Novas, de grande produção de conteúdo. E o Cross é um filme de animação para ensinar às crianças a Bíblia Sagrada. Veja só. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que fio na barriga. Um festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Estou muito preocupada, Juba. O cargo está muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que está na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Hoje é o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Para mim, ele só estava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Pessoal, esse é o Cross. Ele está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo, de graça no YouTube para você ver. É um filme completo de mais de uma hora de duração. Tem dez músicas baseadas em textos bíblicos e literais, como estão na Bíblia. O texto e também o versículo, né? Onde a referência bíblica, a criança vai cantar a música e também vai falar a referência dentro da música. É a melhor maneira de você ensinar a Bíblia Sagrada para as crianças. Coloque, que você vai ver que elas vão adorar. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Sabe quem está aqui comigo? Um grande amigo. Assim, está sempre disponível conosco aqui na Rede Boas Novas. Canta muito! Está falando do cantor Edu Porto. Edu, estiloso também hoje. Meu irmão, você está demais. Obrigado pela presença. Vou chegar no seu nível, né? Eu vou chegar aí. Nem tanto. Deus vai dar vitória. Eu tenho que te curtir só qual é o horário da madrugada que você tem orado. Porque esse é o horário onde Deus tem dado vitória a você e vai me dar a vitória. Não tem fila. De madrugada não tem fila, tá? O estilo é menor. O Bruno Lemar, que também é músico, está acompanhando. Bruno, obrigado pela tua presença, amigão. Olha, eu sempre falo aqui... Enfim, eu sou quase um puxa-saco seu. Você sabe disso mesmo. Eu sou muito admirador da tua voz e deixa aberto isso mesmo. Toda vez que você vem aqui, eu gosto muito de ouvir a tua voz. Por causa da tua voz. Tu sabe que tem uma voz bonita? Eu acho que muitas pessoas devem chegar com você e falar isso bem claro. Por causa do estilo de voz que tu tem, da maneira de voz que tu tem. Isso te influencia no tipo de música que tu ouve? Eu vou começar a ouvir músicas que se adequam ao tipo de voz que eu tenho, porque aí fica mais fácil de cantar. Você é levado a escutar coisas diferentes pelo tipo de voz que tu tem? Tu entende a pergunta que tu tá fazendo? Eu entendi. Quer dizer, entendi ou não entendi. Tu tem uma voz gringa. Te leva a ouvir esse tipo de música? Entendi o que tu tá falando. O que que acontece? Acho que assim, as canções, elas são sensações, né? Então, tudo que me leva a sensações maravilhosas, principalmente o que me leva a Deus, não tem como. Nós fomos direcionados o tempo todo a Deus, né? Então, eu ouvia muitos americanos antigamente cantando, era muito pequenininho, e eu começava a orar. Falei, Deus, como é que eles conseguem tirar esse som? Falei, eu queria tanto tirar esse som. E quando eu ia descobrindo a forma como eles faziam, por Deus, cara, ia agradecendo a Deus. Falei, Deus, muito obrigado, consegui fazer uma coisinha. Falei, nossa, poxa, isso aqui, esse é o caminho. A gente ia descobrindo a forma de cantar, e aí, confesso que alguns amigos falam, Edu, como é que você consegue cantar? Parece que você monta, acontece uma ambiência, isso é meio diferente quando você canta. Parece que você já está com o microfone, com o reverb. Falei, nada, isso é Deus, cara. Vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Senão, assim, as canções, literalmente, a gente tem um certo cuidado em ouvir, entendeu? Mas eu não sou um cara religioso, não, cara. A religiosidade não me pega mesmo. Eu sou um cara muito pé no chão, mesmo porque o evangelho de Cristo, ele tem que ser alcançado a todos, a gente tem que ter essa maturidade para isso, né? A gente tem que trazer o povo para a gente. Não seria você, literalmente, submeter as coisas erradas do mundo, mas, literalmente, agregar a galera. Não tem que ficar com medo de ir no mundo. Eu tenho que ir lá e trazer a galera, entendeu? Eu não posso ser influenciado por eles nunca, né? Então, eu ouço de tudo um pouquinho, né? As canções americanas também, eu ouço muita coisa. E a gente foi aprendendo um pouco. Tu canta em inglês, Edu? Então, o que que acontece? Tu gosta de arranhar, tu gosta de gastar um inglêsinho, fala a verdade, né? Vamos ver. Tu toca em inglês também, fera? Tu sabe que, assim, André, eu estou com trabalho e tudo, eu falei, beleza, vamos cantar uma em francês, eu já começo assim, atravessada. O que que tu gosta de cantar em inglês? Então, em inglês a gente faz, porque, assim, a gente costuma fazer também casamentos, né? E aquela canção, You Make Me Feel Brand New, é uma canção que fala, Deus te abençoe porque ele deu você para mim, porque a gente tem esse cuidado também em relação às letras, né? Então, a gente tem feito muita música americana, além da One Amelor Zoama, que é uma letra também muito... A gente fez uma vez na internet, tu lembra disso? Eu mandei na internet e a galera assim, André, tu está cantando muito mal, muito, né? E bota mais, Edu. Foi muito bacana aquilo ali que a gente fez. Foi, foi sim. Canta um pouquinho alguma coisa em inglês pra gente, cara. Você conhece aquela, ou You Make Me Feel Brand New? Manda que ele vai atrás. Manda que ele vai atrás. Manda que ele vai atrás. Aí vai embora. Tu estuda muito a questão, a parte vocal, no sentido de estudar mesmo, de como é a voz, o que eu devo usar, respiração. Então, o cara é muito técnico ao cantar. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente acaba estudando um pouco. Eu sempre fui muito curioso, né? No que diz respeito ao canto, né? Então, sempre fui muito curioso. Montei a minha própria postila de canto. Sempre fui meio... É porque, querendo, é o teu instrumento, é a tua garganta, a minha tua corda vocal. Sim. Então, assim como ele deve estudar muito e ensaiar, tu ensaia a voz. Sim, ensaio muito. Observo muito os cantores que cantam. Os vizinhos agradecem, né? Tá de cara. O pessoal agradece, ouve muito. Edu, ensaia mais um pouquinho aí. Rola isso, cara. E acontecia, da juizinha mesmo, falando, nossa, que legal, Edu Porto cantando aqui, pé de casa, isso aqui, isso aqui lá. Mas interessante, porque assim, a questão da voz, você vai estudando e aí você vai descobrindo as regiões que você vai cantando. O palato duro, que seria a voz cantada, normal, meio anasalada, meio, essa coisa forte. Ou o palato mole, que seria... Que tu usa muito. Isso, eu acabo usando muito por conta dessa ambiência que acaba tornando favorável e fica legal, né? Assim, o som também, entendeu? Você estuda bastante, né? Entendeu? Vamos embora. Já vou te cobrar já. Então, o problema não é a voz, é o estudo. Eu não sou estudioso, eu tô entendendo, eu tô entendendo novas amigas. Vem comigo, que a gente bate um papo, entendeu? É. É esse frão, Deus é bom. Amigão, você tá com... É pé novo. Chama o EP? É um EP, é um EP. É um EP, né? Um Grão é do Porto, aqui tem cinco canções. Sim. São suas essas canções, são de amigos, é tudo teu. Sim, é a composição nossa, exceto a canção Passarinho, que é minha. Nossa ou só tua? Não, pode ser tua também. Eu posso me incluir? Mandou nossa, vamos me incluir nela também. Nós gravamos também, elas aqui. Amigão, isso aqui você lançou... Isso, nós lançamos pela Universal Music, né? Algumas delas já estão disponíveis na plataforma digital, né? Mostra aqui, pra o pessoal ver aqui, ó. Já tá então, se o pessoal botar aí do Porto, plataformas de áudio e vídeo, tá rolando tudo. Já acha lá tudinho também. YouTube também é do Porto Oficial, muito fácil achar também no YouTube. Tá, já temos já as canções aí pra abençoar o povo aí. Vamos fazer uma delas? Vamos, vamos sim. Tem como a gente fazer Passarinho? Tem, tem como, tem. Vamos lá, deixa eu... Deixa eu beber um pouquinho de água pra preparar a minha voz aqui pra fazer a conta. Senhor, Senhor, meu Deus, por que Tu me amaste tanto? Só quero saber se algo fiz pra merecer. Ah, meu Rei, quantas vezes eu te magoei, sei que eu errei, contigo eu posso melhorar. Tão frágil como um passarinho, não tendo forças pra voar. E mesmo quando eu chorava, senti calor no Teu abraço. Amor, preciso voltar ao primeiro amor Passei provações, mas aqui estou A humilhação me fez refletir Que nada sou sem o Teu amor As minhas feridas você sarou E aquela aliança hoje renovou Não vivo mais eu, Cristo vive em mim Ninguém jamais demonstrou amor assim por mim Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraão Sou Teu Deus e sou fiel Nunca vi um justo mendicário parão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Essa música é maravilhosa Agora, às vezes não é difícil na igreja Canta comigo, igreja Aí tu faz isso Pois é, ninguém vai cantar contigo Vem, às vezes mais vem As vezes mais vem, dá uma força a gente Essa música é maravilhosa Ela é uma música muito voltada pra igreja mesmo É uma música muito fácil de igreja cantar De tudo Tem isso, às vezes você se pega nessa questão Às vezes até comercial de música De compor coisas que são facilmente alinhadas e cantadas por igreja Como é que tu lidar com isso? Porque tu é um cara que tem uma voz muito boa Tem muita facilidade de cantar tudo Só que às vezes você tem que entender O que tem que funcionar e o que não tem que funcionar Como é que é isso, cara? André, essa é uma pergunta bem complicada E deve lidar muito com isso É, porque... Na hora de compor, de... Não, é porque assim, é... Cara, a gente transita numa linha tênue muito séria, né, cara? Do que é a nossa essência No que diz respeito à canção que vem literalmente dos céus Ou que literalmente o homem cria pra... Dessa vez é tu que tá chorando Da última vez que tu cantou isso, tu lembra? Num desafio boazão Tu cantou essa música? Cara, eu chorava Assim, eu acho que eu tava com a Doniane E ele cantou essa música Quando acabou eu ia apresentar Mas assim, foi até o intervalo, eu chamei Eu chorava, cara Tão forte que a música era Essa também tá... Sim, na verdade ela tá vindo com uma releitura Mas tem no Spotify Legal Mas a gente tá vindo com uma releitura dela Que vai vir um coral Tem uma outra ideia da Fiel, né? Tá muito forte Legal, cara E sai quando? E aí, conclusão A gente tá com prazo A gente... Eu vou voltar aqui pra falar do prazo direitinho Pra cantar também Sim, não A gente canta A gente atrapa uma galerinha pra gente fazer a ideia certinho Legal Então, voltando a pergunta Então, o que que acontece? É... É muito complicado, cara Muito complicado Essa pergunta que tu fez É uma pergunta muito séria É porque... Tu lidar com isso às vezes? Com o gravador e tudo Cara, olha legal Mas o pessoal não canta Mas não é vendável Como é que... Porque é Deus que dá as músicas às vezes? A inspiração pelas experiências E tu tem que lidar com esse tipo de coisa, cara André, o que eu te falei É o que eu tenho pra mim, né, cara Assim, eu tô todos os dias pedindo ao Espírito Santo Pra eu entender, cara A lei do contentamento Se contentar Porque quando você se contenta É quando você se contenta No que diz respeito a Deus Ao que ele já te proporcionou O pastor Jean falou comigo Falou, falou, Edu Você tem uma casa Se os filhos estão com saúde Nossa, por que não se alegrar já pelo presente? É... E não perder a paz por aquilo que você tá querendo conquistar Então, aí você entra na lei do contentamento Se contenta, cara Porque você já tem em mãos É... Então, quando se trata das canções Nossa, literalmente você não ter É... Esse espírito do contentamento No que diz respeito a Deus, né Você querer literalmente É... Fazer sucesso loucamente Porque tem que fazer a música Você acaba entrando nessa indústria louca Maluca Desenfreada Perde a... Perde... Perde literalmente a sua fé Perde a sua salvação Você perde a sua essência do que é Do que Deus tá querendo fazer em relação a tua vida Então, assim... É... Pastor Jean falou comigo, Edu Você não pode ser só o Edu Porto na igreja Eu fico muito preocupado com isso Você tem que chegar lá na igreja Nossa, você tem que marcar com Cristo, cara Você tem que sair dali como um cara Que literalmente Cristo usou pra falar a alguém Qual o tipo de resultado que tu tá buscando de fato Com aquele que Deus te deu, né? Nossa... Número... Se aí você tá buscando Não, viu Você entendeu o que tu tá falando? Então, assim... É muito sério o que tu falou, cara Eu fico... Eu tô constristado aqui Falei, nossa... Eu não tenho um real no bolso Mas ter Cristo é tudo, cara A lei do contentamento Eu não tenho nada Mas assim... Tenho ele, cara Assim, entendeu? É... De tudo eu nada... De tudo nada... Na verdade, de nada eu tenho falta, né? Como diz o versículo, né? Entendeu? Não é... Cara, a gente vai ficar aqui três dias conversando aqui Ih, vem embora Vamos cantar mais um pouquinho Eu quero conhecer um pouco Até pessoal Vamos mais uma daqui? Poxa, és o meu dono Eu acho legal Uma canção que fala um pouco sobre família, né? Nossa, quando você trata de família Eu fico meio tenso Você falou das crianças aqui, cara A gente começa a viajar, né? Assim, né? É... Criança Porque eu fui literalmente uma criança Que fui literalmente bombardeada Pelas emoções Pela pobreza Pela vida de escarcez Por separação de pais E... Meu pai ficava muito tempo sem vir em casa Minha mãe passava fome Eu caçulo de dez irmãos A gente começou a catar lixo pra sobreviver Nossa, eu cresci hoje Eu tô aqui Eu falo, nossa Sou sobrevivente, cara Amém, amigo Por que não ajudar agora essas crianças, cara? Sobrevivente É, a gente tem que ajudar essas crianças aí agora, né? E essa canção fala um pouco sobre família, né? És o meu dono Senhor És o meu guarda Meu Deus fiel E protetor Que nunca falhou Jamais me desamparou Oh És o meu dono És o meu todo És o meu Senhor É pronto És o dono da minha casa E os meus filhos são Teus Minha família é sustentada Pelas Suas mãos Não tenho outro Deus além de Ti Não tenho outro Deus além de Ti Que me amou Que me amou assim No final do programa Deixa eu falar pra você que tá me assistindo Pastor Líder Bota os contatos pra mim aí na tela Do Edu Do Edu Convide o Edu pra sua igreja Vai ser muito abençoada A visita que Ele fará na sua igreja Com convite Pra agendas Pra shows Pra congresso Só pegar o número É uma pessoa simples Crente Crente Abençoadora Você levando Ele Você será abençoado E Ele também será abençoado E que eu acho que é isso Que o Reino de Deus está pensando Adoradores Por isso que de fato Você vê que Vem aqui Eu choro junto com ele Chora junto comigo A gente canta isso aqui É um cara que eu gosto muito Que eu recomendo pra vocês Levar pra sua igreja Que com certeza terá abenço Meu amigo Você é 10 Estamos juntos Obrigado Você sabe que agora Deus Me colocou a frente de uma igreja local É sério Eu vou fazer o louvor lá Meu irmão Eu vou chorar demais Quando você falar com a gente Eu sou o ministro lá Já é Tá bom Vai ser briga com o Pastor João Mas eu vou ver com ele Aqui a gente vai fazer um cabo de guerra Obrigado pela tua presença Irmãozão Obrigado também Deixa eu continuar te abençoando Vamos terminar cantando alguma coisa? Vamos lá Será que depois É isso, meu Deus É essa aí Olhe pra mim Olhe pra mim Já levei Toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois Será que depois De abrir o mar Tu ainda irás Por curar Te livrei das mãos De faraó Sou teu Deus E sou fiel Nunca vi um justo Mendigar o pão Tchau